Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Rocket League no canal, com os malucos do costume. Como é que é pessoal? Aqui é o Português Street. Como é que é melhor? Como é que é? E sejam bem vindos à liga mais panuca de sempre. E o Deiser, não está aí? Sejam muito bem vindos. Vamos arrancar. É para ser mais giro. Isto é ser um novo DLC e nós viemos aqui mostrar essa situação, não foi? Super Sonic Fury e vocês gastam para aí 47€ e tem estes carros para novos e dizem que mais gente. Mínimo. Vamos arrancar. Não arranques. Fica aqui no meio. Fica aqui a falar com eles. Curto, já há uma opção nova que é unir-se a uma partida privada. Quem vai com gatinhos nunca a pôr o carro? Vai lá, quem vai com gato chucando. É possível a verde, meu. Verde e azul fica mesmo mal, Zé. A Europa. Olha o táxi, Curto. Sério? É o táxi do Dominic Torello, Zé. Já está aí um jogador a mais, meu. Eu não consigo coisa. Ah, pois já está aí um jogador a mais. Já não dava para jogar. Você levou as kick dele? Já estava aí infiltrado aí. Encontra a partida. Agora está bem. Agora é caótico. Agora está bem. Caótico. Eu tenho o meu chapéu. O teu chapéu é topo. É bom tirar os lados. Vou voar, olha lá com ele. O carro do Dominic Torello a largar o lume. E é com essas gentes. Quer dizer, o carro da ponta lá ao fundo é do street. O táxi é o Rick. O Deiser é o do gato. O do gato? Até tem o caraças. Não, não. Com o gato. Então o que é que tem a bandeira de um gato? Sou eu? É do Rio Lyric, mano. Bora, 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 bora. Onde é que se acelera? Onde é que se acelera? É no R2. Aí azema o carro. Olha porque é com o carro laranja. E este lagzinho todo da dor? Este aqui não arranjei. Está-me a ver com a bola grato. Está bom, Zé, não mexe. Por olho, já estou aos varanes. Vim, a gol. Bora. Calma, calma. É só passar aí, já sabem. Aí a bola, meu p***. Vai, 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 vai. Goal, 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 goal. O Deiser, ele não tem a bola dentro, mano. Oh my God. O Deiser está sempre a chegar para o lado do inimigo, meu. Ah, o Deiser é venda para o Zé. Mandou a aposta. Cuidado. Não sabe você não. Olha aí, estão assustados a mim. Aí, este Deiser já pegou o inimigo. Ai, ai, ai. Ah, não, já dá a volta? Olha aí, olha aí, cruzamento. Ai, Zé. Já vi, já vi que é gol dele. Não é nada. Aí, é o Deiser até. E quem é que eu não ia soltar a bilhetes? Mas sim, velho. Isso, isso, isso. Olha, 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 olha. Deiser, olha, 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 olha. Deiser, olha, 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 olha. Deiser, olha, 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 olha. Já tirei uma, já tirei uma. Bora, 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 bora. Zé, centras é gol, centras é gol, centras é gol, é gol. Acredita, acredita. Linda. Vem. Olha, olha, cada maluco. Meu Deus. Ele tirou-me o pão da boca, meu. Ai, Zé. Calma, Zé. Calma. Vai, 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 vai. E onde ir por a street? Bora, bora, bora. Esticados, mano. Estás perto de acertar a pessoa da tua equipa, Zé. Gol. Gol, 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 gol. Ai, o poste. Ai. O que é que está ali na grandeza? Ô, mano. No centro. Manda para trás, manda para trás. Sério? Gol. Foda-se. Quem manda aqui? Quem manda aqui? Ai, é horrível. Ali, ali, ali o homem. Olha, olha, olha. Chezé. O carro do Dominique, não é? É, Dominique Renton. Mas é Dominique. O que é? Ai, o caralho. É, o carro do Dominique. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Deixa Jackson. Deixa Jackson. Deixa Jackson. Um, man. Está centrado. Sério? Olha aí. Sou eu, sou eu. Está cheio delas então, não é? Bora, 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 bora. Ah, já percebi que as pessoas não percebem nada disso. Zé, é só centrar. Centrar zero. Nós espelhamos os adversários também. Olha, olha, olha. Centro, centro aí. Centro. Deixa. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Falhei por um pintelho, mano. Eu não acredito nisto. Vou defender isto. Vou defender isto por nós. Zé, não aconteceu. Deixa, 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 deixa. Eu nem entendi ela. Já sabia que ia fazer o teu gol? Já sabia que ia fazer o teu gol? Já sabia que ia fazer o teu gol? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ai, Zé. Outra vez, mano. Como é que eu falho tanto, Zé? Eu só fumo uma nada que eu faço, Zé. Ui, calcanhar. Viste, calcanhar. Tá, tá. Bola atrás para a baliza. Boa, 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 boa. Agora é gol. Esquece. Oh meu Deus, Zé. Você entra, você entra. Você entra, você entra. Você entra. Você entra. Deixa. É, anda aí no caminho dos lados. Cuidado com o caminho dos lados. Olha isso, Zé. Ai, não consegui cortar. Tira. Vai, Zé. Bora, limpa. Bora, bora. Vai, Zé. Acredita, Zé. Vai. Nem toque a minha bola. Nem toque mais a minha bola. Espera aí. Foi a meia. É isso. É a equipa. 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 Olha para aquilo. Para. Repara. Repara. Vai. Estou na baliza. Vinha. Que punta. Masticada, estes malucos. Foi minha foda. Se entrares a gola outra vez. É só o car deitar. Oh, my God. Está aí a montanha. Está aí a montanha. Ah, o gajo tirou. Nitro direto a ele, Zé. Posso que partir ao lado. Aí está, aí está. Vai lá para o meio. Acerta logo para o meio, né? Olha, olha, olha. Não, não. Esquece isso. Esquece isso. Pega o Nitro Street. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, Zé, Zé, que ia. Não, 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 não. Calma. 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 Cuidado. Ai, tiraram uma bola, mano. Vai, vai, vai. Vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio. Olha o que lindo dos lados, mano. Olha o que lindo... Tati rbt. Deixa. kilo trance rbt. Pa, mo, lol. cAC, piltre, pan trance rbt. Olha lá. Su, puta e até seca o teclado e tudo. Este cara não c-i, cara. Mas esta na tua vida? O seu canal está reportado. Já estão a bateria e nem sabem de onde é que vem. Viste conhecer a bola ou não? Pira! Vai, vai, empurra para a frente. Empurra, empurra, empurra. Sai, sai, é só 6D. Sério, é só 6D. Mano, é só 3D. Ah, Zé! Queres ver elas ainda vão em batarias? Não pode, não pode, Zé. É a carrinha dos lados. Olha lá a volta da bola. A carrinha dos lados tem que ter cuidado, porque o gajo é maior e consegue impactar mais na bola. Não, o P é uma visão perférica da situação. Não, o gajo dos lados vai dar é pelo meio, já para partir ao meio. Está feito. Está feito, está feito. Deixa, deixa. Deixa aí, Tinkle Tinkle Twindle. Olha, olha, sério? Oi, não, não, não. Olha o Neyser! Não, Mayotte. Eu não vi. Lúter minuto ainda vais perder isto. És um alojado, talvez. É um alojado, caraças. É um alojado de Estaturugas Ninja. É a carrinha das Estaturugas Ninja. Bora, no café. Bora, 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 bora. Deixa eu defendi essa situação, que eles estão a querer empatar. Ui! Olha! Ai, ai, ai! Oh, Jesus! Ai, que eles querem empatar isso, pá! 50 pontos? Ah, sim! Vem! Vem! Acredita, Rick! Tá? Tá, tá! Não, tá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! 6, 5 ou já acabou para ele, não? Oh, meu Deus! Será que eu vou marcar ainda? Não, não! Está aqui o Street! Lá já! Você entra! Está que está! Oh, meu Deus! Puta moça! Não é nada a seguir! Paladinho! Curto! Paladinhozinho! Quem foi? Olha! Olha que MVP! MVP! Não, não, não! MVP! 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 O adversário fez o rei de escuíto! Já fizeram o rei de escuíto? Olha lá o Lua, só ficou aí o Godzilla! Vão ficar dois eles aparecem mais! Sou novatos Zé! O Dezer e o Seal são semifes profissionais e ficaram últimos! Ah, ia bem! São lixados! Zé! E olha as defesas! Olha as defesas! Eu fiz uma defesa! E as assistências! Olha ali! Ah! Isso não conta! Não, isso não conta! Olha o Nascimento! Entrou aí, curto! Está aí Nascimento? Espera a gente não jogar contra bots! Porque os bots são de tipo pros! Os bots é que são meio da praia hoje! Oh! Na outra vez estivemos a jogar contra bots! Sabiam um que sabia onde é que a bola varquinha! Era chicha! É chicha! Olha! Vai começar contra 3? Vai começar contra 3? Não! 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 Já está aí o Live PP! É para arrebentar Zé! Vai! Compre de Tortoise! 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 Olha, olha. Tira, tira, tira. Tira o bicho de rio. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não põe os atratais. É o cruzamento, o cruzamento. Cruzamento? Sou doze. É a minha macaninha, mano. Querem bolões ao matas. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Ainda corta, quase. Quase corta. Tira, 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 tira. Olha, olha, estrito. Olha, estrito. Isso como é que é ou não? Bora, 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 bora. Chega a bola daqui à volta. Oh, meu Deus, o gajo deu-me uma stickada, mano. Quem é este gajo? Está-me a dar stickada. Ah, falhei. Sou do... Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ah, bora, 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 bora. Oh, meu Deus, eu nunca toque na bolsa. Eu só cortei as pernas. Não é isso? Das pernas ou das rodas? Uh, já me deram. Calma. Calma. Dá aí, dá aí. Eu acho que eles não querem dar na bola. Eles querem dar na linha. Ai, só lhe deu maneira direitinha à bolsa. Ai, ganha da cortesas, não? Não, meu Deus, eu falho sempre. Eu só fui na mesa. Olha, olha, olha. Eu fico todo enjoado, Zé. Não, 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 não. Já explodiu, já explodiu, já explodiu. É bom, é bom. O gajo ia marcar gol. Minha! Bora, 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 bora. Deixa, 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 deixa. Já, tá, tá, tá daqui, o rico é com o nitro. Oh. Dá de centro! Bota a palma ali, Zé. Ah, eu putei, Zé. Não é fácil. Oh. Que puta. Deixa eu com o tiro, deixa eu com o tiro. Tira, tira isso. Ai. Ah, eu não sou. Oh, meu Deus. O meu Deus. Oh, meu Deus. Não, o meu Deus. Não, não, o meu Deus. Teste mal de tabulismo, velho. Como é que é possível, mesmo? Tirei esta, o caio ia marcar e depois não consegui tirar a outra, velho. Eu dei-lhe mal, devia-lhe ter dado baixo para a esquerda. Que ela não ia entrar, Zé. Ela não entrava. Eu acabava por entrar, o outro estava lá. Só se lhe pucassem-ah. Agora, não interessa, vamos dar uma volta à situação. Ah, bom. Puta, sim. A volta vai-lhe meio com o acete, velho. Peraí, vou ficar aqui. Ai, ai. Ai, mãezinha do céu. Esses caras querem ganhar isto, pá. Esses caras querem ganhar isto. Não querem? Querem, querem, querem. Esquecem se é que tem aqui o kit de carcaças. Ai, falhei, carcaças. Ah, sério? Foi o street, o street, eu vi. Isto o quê? Isto o quê, Zé? Isto o quê? Vixe de chouriços. Esquece isso, esquece isso. Aham. Tira! Eu nunca lhe acerto, mano. Sério? Está do lado deles, está do lado deles. Está do lado deles, está do lado deles. O que é isso? Tira! Tira! Ai, Zé, Zé, ai, Zé, ai, Zé, Zé, ai, Zé. Não, meu Deus, não sai daqui. Que puto de corte, Zé. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Calma, calma, calma que é nosso. Tem que destruir aí um. Calma, 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 calma. Ai, o meu cara está sempre do lado. Ai, eu não, outra vez não, Rick. Não dá, Zé, não dá. Eu tenho que tirar, não dá, Zé. Fiz um curiosamente para ele. Sério? Ai, eu fiz, eu matei o gajo, marcou, o gajo. Tu ajudaste, eu acho eu. É, eu estou ajudaste, Zé. Olha aqui, olha aqui. Uuuuh, eu fiz explosão, Zé. Não, eu acho que foi a explosão que tinha ali. Só perdido. Zés, bora lá ganhar isto, mano. Ah, está complicado, está. Ah, está, eu agora, eu não vou jogar um zero. A bola, a bola vem para cá. Eu vou, olha, Zé. Estou virando as pernas para o ar, dentro da baliza, olha. Bora, bora. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Já está. Vai descaro, Zé. Vai descaro, Zé. Vamos dar uma para cá, 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 Zé. Que puta. Estávamos a dar três. Ainda dá para recuperar um minuto e mais, Zé. Não liguem comigo, não? Não sei, mano. Eu acho que dá, meu. Eu acho que dá. Só que o senhor vai ser primeiro a bola que nós. Vamos arrancar. Eu não preciso, meu. Isto deve estar o campo inclinado para um lado. Deve dar, não deve? Vai, bora. Isso, calma. Calma. Você traz o gol. Você traz o gol. Você traz o gol. Você traz o gol. Oh, meu Deus. Vem. Ai, caraças, meu. Essa é para um pouquinho a mais, meu. Calma. Olha, eu não lhe acertei. Sério? Calma, é nossa. Calma. Deixa. Deixa. Aí, pô. Dá sempre por acompanhar. Está aqui, está aqui. Está aqui o player. Vem. Bora. Calma. Deixa. Tua mama. Tua mama. Tua mama. Tua mama. Tua mama. Ai, cara. Estou no ar. Não sai daqui. Olha o bolo. Certo? Falta um minuto. Vai, Deiza. Oh, meu Deus. É o Rick. Sério? Oh, meu Deus. O Rick tirou o meu bolo. Oh, meu Deus. O Rick tirou o meu bolo. Oh, meu Deus. Temos gajos da nossa equipe para jogar para eles. É complicado. O Rick foi comprado para eles. Que tereia, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha os gajos. Sinto-te muito. E eu digo as ganeiras. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Oh, meu Deus. Vamos lá. Ai. 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 Não, não é? Local��� Oh, não é? Ai, ai, ai. Ai, ai. Oh, é. Quitey. O que é a puta de nubalhões, Zé? Tira, tira, mano. Já está a sentar aqui. Eu vou arranjar um carro. E as turcoadas, meu. E as turcoadas, mano. Turcoadas. Não há ninguém para marcar, Zé. Golou! Meu Deus, é sempre a mesma cena. Não, o goldor. O goldor. Rebata o mal, Zé. Olha, Zé. Olha, está sempre a marcar do meio campo. Que fumo, top. Quase é. Quase que acendo-me no fundo. Zé, saindo ao aumento. Como é que eles marcaram do meio campo? O que é esse? Ah, Zé. Estou começando a dizer as neiras, meu irmão. F*** você. Olha, já estou bonito no chão. 14 segundos. Ah, eles têm que ficar sempre primeiros. Eu acho que o campeão está em coordenado para eles. Não, mas é o boost, mano. Estão os criptos, olha aí, olha aí. Ai, só lhe dou, meu. É nem para aumentar com ele. Tira a bola, mano. Olha como deve ser que eu vou te rachar ao meio. Toma lá. Não, Zé. Não, Zé, chega. Ai, chega. Que tarefa que a gente voou. Gostaram? 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 Achei que é o Mikezão. Eu gostaria. Obrigado aí ao Rico, ao Deyser, ao Street. Até à próxima. Fiquem bem. E... Vai, vai com Deus. Fui. 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 Tchau, tchau